A NASA divulgou imagens detalhadas do asteroide Vesta. Com um diâmetro de 575 quilômetros, o Vesta é o segundo objeto de maior tamanho que rodeia o Sistema Solar. Os dados obtidos pela sonda DUN, que chegou à órbita no mês de julho, vão ajudar os cientistas a determinar a origem deste misterioso asteroide. Além disso, os pesquisadores pretendem conhecer melhor como foi o início do Sistema Solar. Em outubro, a NASA espera receber novas imagens quando a sonda DUN vai estar mais próxima do asteroide.